Muito obrigada por me mostrar o caminho do Ninho das Fênix, Spike. Não precisa agradecer, Harriet. Além disso, eu já queria visitar o Pee Wee. Ele era um mascote excelente. Nem imagino por que você o libertou. As Fênix não deviam ser domesticadas. Até na natureza, elas gostam de se cuidar. Bom, elas são lindas. Algumas penas vão dar o toque de cor exato da minha nova... Spike! O que está fazendo? Nada. Tem alguma coisa errada com o seu rosto? É uma escama empedrada. Não é mágica, nem nada como o chamado do Lorde Dragão. É só vermelha, irritante e embaraçosa. Nossa, tadinho. Parece mesmo desconfortável. Mas até eu tenho espinhas de vez em quando, querido. Não tem nada do que se envergonhar. Você podia fazer uma visitinha para a Zecora. Ela faz um creme maravilhoso. Mas só não peça um shampoo. São os pais do Pee Wee. Mas não estou vendo ele. Não, deve ter se mudado. Todo mundo tem que deixar o Ninho um dia. Pee Wee! Talvez você deva ver a Zecora o quanto antes, meu querido. Eu não quero que ninguém veja isso. Além disso, com certeza vai passar depois de uma boa noite de sono. Não acredito que ainda está dormindo. Só mais cinco minutos. É quase meio-dia e você prometeu me ajudar com a palestra da aula de hoje. Meio-dia? Uau! Eu dormi como uma pedra. Lembrei! Todo esse sono deve ter curado a minha escama empedrada. Pensando bem, pode voltar a dormir se quiser. Eu imaginei como seria. My Little Pony Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão, fiel e forte, o grande coração, gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony A amizade é mágica. Spike, o que está fazendo? Me escondendo da minha cara horrível. Com certeza parece terrível. Mas são só espinhas. Não é o fim do mundo. Para você é fácil dizer. Seu roto não está coberto de pintas vermelhas. Episódio A Muda Eu tinha crises de brotoejas horríveis sempre nas provas finais com a Celestia. Que nunca deve ter tido uma espinha na vida. Eu não estou na escola de magia. Não, mas essas coisas podem ter um fundo nervoso. E você passou o dia de ontem com a Harriet. E por que eu ficaria nervoso com isso? Você podia ver a Zecora. Ela faz um creme. Maravilhoso. Estou sabendo. Mas não vou sair do castelo enquanto meu rosto não estiver lindo como sempre. Tá bom. Mas ainda tem que me ajudar a praticar a minha palestra. Ah, tá. O elemento da generosidade e sua importância em relação aos outros elementos de harmonia. Minha palestra! Não sei o que aconteceu. De repente eu tive uma. Indigestão. Por favor, me desculpe. Oh, tudo bem. Acho que posso reescrever a palestra com as minhas notas. Eu tenho muitas. Eu posso ajudar com... Talvez seja melhor você sair do castelo e procurar algum lugar menos inflamável. Ah... E aí, seu feioso? Oi, Spike! O que conjunto elegante você escolheu? Bem no aresco. Aposto que a própria Shadow Spade aprovaria. Ah, obrigado. Mas será que você pode tirar? O quê? Bem, o que será que ela está falando? Eu não entendi. Ai, desculpa. Vai ter que falar mais alto. Os meus ouvidos estão um pouco fechados. É que eu preciso muito de um modelo pro meu vestido de penas de fênix. Mas não tem nenhum pônei disponível. Foi mal, Harriet. Mas eu... Eu estou super ocupado o dia todo com as visitas da escola. Sério? Pensei que eu estivesse com as visitas. Acho que não. Volga! As salas são ali, os alojamentos ali, a sala da Toilite lá em cima. E isso é uma fonte... Ah, será que dá pra você ir um pouquinho mais devagar? A gente veio de longe pra ver a escola. Eu não quero perder nadinha. Ah, é, tá. Foi mal. Há algum problema? O quê? Por quê? Não. Todos os dragões da escola têm problemas de escamas? Eu não sei. Como é que é? Eu não sei! Me desculpa, você disse fogos de artifício? Eu disse, eu não sei! Essa é a biblioteca da escola. É um dos lugares mais tranquilos daqui. Onde os alunos podem passar um tempo estudando em silêncio. O que foi? Será que dá pra parar de gritar? Estamos tentando fazer a lição e você tá distraindo a gente. Eu estava gritando? É, tá. Você também. Aham. Eu não faço ideia do que estão... Se tá tentando se esconder, você tem que se esforçar mais. Eu só precisei seguir a fumaça. Me deixe em paz. O quê? Me deixe em paz. Não tô entendendo. Você disse me mostra como faz. Me deixa em paz. Eu já vi muita muda por aí, mas a sua com certeza merece um prêmio. Muda? A muda. Escamas empedradas super dolorosas, arrotos de fogo, mudanças de volume incontroláveis, faz parte do crescimento dos dragões. Parabéns! Opa, foi mal. Não, 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 não. Da última vez que eu cresci, eu virei um monstro ganancioso gigante. Ganância induzida pela grandeza é muito diferente. A muda é totalmente normal. Todo dragão passa por ela. Logo você vai sair e vai se virar sozinho. Por que eu faria isso? Peraí, você viveu com os pôneis a vida toda? Aham. Ah, bom, na Terra dos Dragões, quem tá na muda é expulso pelos entes queridos da primeira escama empedrada. Por quê? Por quê? Ah, eu acho que é biológico. Nós chamamos de efeito muda. E olha que eu nem te falei do cheiro ainda. Cheiro? Ah! É, quer dizer, eu amava o meu irmão e tudo, mas uma fungada e eu disse até mais. E por falar nisso... Espera. O efeito mudo que acontece com os pôneis também? A Twilight já pediu pra eu sair do castelo hoje. Se ela me expulsar, onde é que eu vou morar? Eu sou novo demais pra crescer. Você vai encontrar um bom... Tesouro pra proteger ou uma aldeia pra aterrorizar. Ah, embora como dragões e pôneis são amigos, acho que isso tá descartado. Então, ninguém vai querer chegar perto de mim? Ah, eu não disse isso. O cheiro da muda é um imã pros predadores. Tatsum Worms e hidras roucas. Dragões têm medo de rochas? R-U-C-A. Rouca. Aves de rapina enormes que adoram dragão na muda de aperitivo. A Twilight tá me expulsando e as únicas criaturas que não me acham nojento querem me comer. Sério mesmo, eu não escutei nada. A Twilight tá me expulsando e as únicas criaturas que não me acham nojento querem me comer. Parabéns! Oi! Aqui é o armário do grito porque eu tenho dia de folga e tô muito afim de gritar! Aliás, de onde vem esse cheiro de couve de bruxelas coberto com algodão doce? Porque isso é muito interessante! Eu não sabia mais para onde ir. Não podia correr o risco da Twilight me expulsar. Não está sentindo efeito muda, está? Não! Quando o assunto é brotoejas, não tenho como me enganar. Mas com o cheiro da muda... Eu acho melhor não se arriscar. Tem alguma coisa que possa me curar? O seu sofrimento não é algo a ser curado. A muda é uma coisa que os dragões têm enfrentado. Mas se alguém me vir ou sentir o meu cheiro, vão ficar tão enjoados que vão me evitar para sempre. Talvez possamos reduzir esse estranho efeito. O cheiro deve ser a causa mais provável, eu suspeito. É tão constrangedor. Eu sei o que está falando, mas eu não consigo ouvir. Você está dizendo que quer ver o aspargo tossir? Eu disse, é constrangedor! Se a sua querida meta é seus amigos não afastar, talvez pelo volume devemos começar. Essa não. Segura! Oi! Está aí dentro? Não posso deixar a Helge me ver assim. Por favor, diga que eu não estou aqui. Oi, querida! Ai, eu estou falando mais alto do que eu pensava, não estou! Mais problemas de volume, todo mundo enlouqueceu. Mas acho que posso fazer algo pelo seu. Hã? O que disse? Ai, parece que eu não estou ouvindo nadinha. Eu gostaria que você me ajudasse. Olha, eu não faço ideia do que houve. Num minuto eu estava costurando as penas de fênix num vestido, e aí eu percebi que não conseguia nem ouvir minha própria voz. Ah, penas de fênix e ouvidos de pôneis vivem brigando. Mas é o encanto que há anos eu venho tratando. Eu só sei o que está falando porque a sua boca está se mexendo. Ai, nossa! Espero que esse cheiro pungente seja de alguma criatura mágica daqui. Eu espero que não esteja ocupada. Eu preciso que a minha audição volte. É que eu falo comigo mesma enquanto costuro. Querida, sem essa conversa eu não consigo nem pensar. É uma cura simples. Sem contraindicação, apenas uma ou duas gotas e terá a sua audição. Ai, obrigada. Vai salvar a minha vida. Ai, então, já que eu estou aqui, tem algum creme para espinhas? O Spike está com um probleminha nas escamas. Você nem faz ideia! Acho que eu ouvi alguma coisa. Seu remédio não fosse defeito! Procuremos desse lado o creme que procura. É uma poção eficaz para qualquer criatura. Ai, obrigada, Zecora. Olha, eu não quero ser rude. Mas eu acho que a sua cabana precisa de mais ventilação, tá? Não precisa se esconder. A Harriet foi embora. Eu me pergunto se é boa ideia ficarmos aqui fora. Não posso tratar seus sintomas com você todo coberto. Já pode sair. Não há nenhum pônei por perto. Não estou me escondendo dos pôneis. Estou me escondendo daquilo. Eu já disse que o meu cheiro atrai os predadores? Isso sim, é algo que até seria bom saber. Mas não vamos discutir agora. É melhor correr. Ela está atrás de mim. Eu despisto enquanto você procura ajuda. Por aqui, passarinho. Traqueu na muda, vem aqui. Tá legal, acho que não foi um bom plano. Não se esconda na árvore. Só piora a situação. Nós teremos muito mais chances no chão. Zecora! Traz ela de volta! Spike, o que está fazendo aqui? Harriet, você tem que sair daqui. Tem uma roca gigante tentando me comer. Ela pegou a Zecora. Tá. O quê? É que eu acabei de ver a Zecora. Mas eu estou voltando para lá. Eu não consigo ler essas instruções. A que diz duas gotas por dia ou uma a cada dois dias? Harriet, não dá tempo. Temos que pedir ajuda. Isso! Os meus ouvidos estão bem entupidos. Nossa, Spike! Suas escamas pioraram. Ah, aqui. Eu tenho a coisa certa. Oh, eu queria que tivesse escapado dessa garra afiada. Mas nós duas na mesma pata só pode ser piada. Como é? Solte as minhas bonis agora! Spide, o que está fazendo? Se as minhas escamas não gostassem tanto e não estivessem em perigo, isso seria muito embaraçoso. Perigo? Eu fui até a Zecora pegar um creme para suas escamas, mas eu não sabia que você estava... Para ser comido por um predador gigante atraído pelo cheiro da minha muda. Cheiro da muda? Aquela era a Harriet? E a Zecora. Eu tentei salvá-las, mas isso é tudo que eu posso fazer para parar de me coçar e sair do caminho quando ela ataca. Essa não é a primeira vez que eu fico nas garras de uma terrível criatura gigante. Mas isso não deixa as coisas mais fáceis. Até que enfim, pensei que a coceira nunca fosse parar. Mas o que é isso? Não consigo me mal... O que aconteceu? Agora eu tenho asas? Agora eu tenho asas! Tenho que ajudá-las! Ops! Spike? Como você conseguiu essas asas? Eu não sei, mas elas não são o máximo? Acha que consegue distrair a Roca enquanto eu tento libertar a Zecora e a Harriet? Ei, galinha gigante! Se gosta tanto de dragões, vem me pegar! Saudações! Saudações! Spike! Eu sei que toda muda sempre traz uma surpresa. Dessa vez, foram asas muito úteis, com certeza. Ai, que bom que você ganhou asas, Spike! Isso é incrível! Eu nem sabia que você um dia teria asas. Eu estou muito feliz por você. Isso tem a ver com a tal muda que você falou? Ah, é o que está acontecendo comigo. As erupções, os arrotos de fogo, a muda é quando os dragões crescem e começam a mudar. Eu queria poder parar, mas eu não posso. É melhor eu ir. Ir? Do que você está falando? Na Terra dos Dragões, quem muda tem que sair de casa. Se chama efeito muda. Bom, aqui não é a Terra dos Dragões. E com ou sem muda, eu não quero que você vá embora, Spike. Mas eu estou crescendo. E se alguma coisa ainda pior acontecer? Você tem que crescer. Mas será sempre você. Seja o que for que acontecer, nós vamos enfrentar juntos. Olha só pra mim! Vamos pra casa! Ah, eu não preciso mais carregar você. Preciso? Você tem asas. Elas são novas. Eu não quero exagerar. Ah! Eu nem acredito que pensou que nós mandaríamos você embora por causa desse tal de efeito muda. Mesmo com os sintomas incômodos, vamos combinar. O cheiro não era nada agradável. Ninguém deixaria de gostar de você só porque está ficando mais velho. Todo mundo passa por mudanças, mas às vezes mudanças podem ser ótimas. Como? Poder servir de modelo para qualquer comprimento de vestido. Ah, um pouquinho mais alto, por favor. É um prazer ajudar, Harriet. Mas não tem coisas melhores para fazer voando que não envolvam vestidos? É claro, meu querido. Voar sempre vai ser bom pra você me ajudar com roupões, camisolas, hobbies longos, saias rodadas. E-H-X. E-H-X. E-H-E. E-H-X. Obrigado.